E meu amor, me vejo brincando assim, não sei, não sei, o que será de mim. E meu amor, me vejo brincando assim, não sei, não sei, o que será de mim. Dela eu não tenho medo, porém não devo abusar, vou pra casa hoje cedo, pra pequena não zangar. Dela eu não tenho medo, porém não devo abusar, vou pra casa hoje cedo, pra pequena não zangar. Se encontrar-se na rua farrear, garanto que o meu braço ia trabalhar. Se encontrar-se na rua farrear, garanto que o meu braço ia trabalhar. Dela eu não tenho medo, porém não devo abusar, vou pra casa hoje cedo, pra pequena não zangar. Dela eu não tenho medo, porém não devo abusar, vou pra casa hoje cedo, pra pequena não zangar. Dela eu não tenho medo, porém não devo abusar, vou pra casa hoje cedo, pra pequena não zangar. Dela eu não tenho medo, porém não devo abusar, vou pra casa hoje cedo, pra pequena não zangar. Dela eu não tenho medo, porém não devo abusar, vou pra casa hoje cedo, pra pequena não zangar. Dela eu não tenho medo, porém não devo abusar, vou pra casa hoje cedo, pra pequena não zangar. Dela eu não tenho medo, porém não devo abusar, vou pra casa hoje cedo, pra pequena não zangar. Dela eu não tenho medo, porém não vou abusar, vou pra casa hoje cedo, pra pequena não se acelar. Cruzes de gás pra você Com tal despeito Ele jurou Que dava um jeito E lá se estrepou Ip, Ip, Ip Mas pra todas como ver Não pegou o canje Cruzes pegais pra você Mas batutas como vê Não pegou o lingerie Cruzes pegais pra você Toda essa intriga ozinho comprou Mas com salta antiga, assim não entoou Ip, 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 ai, batuças como um vei Não chegou o canjelê, para mim chegar para você Ip, 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 ai, batuças como um vei Não chegou o canjelê, para mim chegar para você Ip, 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 ai, batuças como um vei 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 Ip, 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 ai, batuças como um vei 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E ao morrer ter então uma cruz de estrelas No céu e no chão 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 No céu e no chão